Olá, tudo bem? Começando agora a documentação e a gente vai dar sequência à nossa série especial sobre o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Hoje eu vou conversar com o Jonas Rocha. Tudo bom, Jonas? Olá. O Jonas, ele dirigiu o filme Na Onda da Música, não é isso, Jonas? Sim. E, Jonas, como é que foi? Foi a primeira vez que você participou do festival ou não? Isso, primeira vez do festival, uma oportunidade que a gente teve de executar um projeto nosso, um projeto pessoal, e quando a gente estava com ele pronto, ficou sabendo do festival, a gente se interessou e inscreveu logo. Uma boa oportunidade de mostrar algo que a gente fez com carinho, e que às vezes a gente fica sem saber onde mostrar, enfim. E como é que foi a recepção? Como é que o público recebeu o teu vídeo? Eles gostaram? Olha, foi num dia legal, a sala estava cheia e, assim, tiveram ótimos filmes. Agora, como dos primeiros filmes, acho que de documentário, meu foi um dos primeiros, então, teve uma recepção bacana, o pessoal sorriu em alguns momentos, o pessoal apladiu bastante, então, acho que isso demonstra um pouco, assim, de que... E agora, falando, assim, do documentário mesmo que foi ao ar, como é que surgiu a ideia, do que se trata? Fala primeiro do que se trata o documentário. É, Na Onda da Música é um documentário que fala sobre diversidade cultural, né, no Distrito Federal. A gente tinha esse tema, diversidade cultural, em mente, e aí a gente resolveu, né, limitar o DF e mostrar que Brasília tem um pouco mais do que rock and roll, que é o que é mais difundido por aí, Brasília é mais conhecida como capital do rock, musicalmente falando, e a gente sabe que não é bem só isso, né? Brasília, ela é feita de pessoas de todo o Brasil, assim, que vieram pra cá e trouxeram a sua herança cultural, né, e tentam colocá-la em prática e tentam trazer a comunidade, integrar a comunidade dentro daquele contexto, da tua região. Então, foi dentro disso que a gente quis mostrar três, né, pegamos três exemplos aí de outros tipos de som e projetos distintos, né, e aí a gente... Jonas, antes de começar a gravar, a gente estava conversando aqui, você falou que o vídeo primeiro surgiu numa ideia que era só pra captação de áudio, depois virou um documentário de vídeo, como é que foi isso? Sim, é porque o vídeo foi feito por três amigos, basicamente, né, eu, Ana Paula, jornalista, e o Thiago Maroca, cinegrafista e cineasta, e assim, a gente tinha vontade de fazer um filme, e a gente gosta muito de música, então a gente tinha em mente um projeto, a gente conhecia essas três organizações, né, o Axé, o Dudu, o Taminoá e a APL de Hip Hop, da Ceilândia, e a gente queria mostrar o trabalho deles também, né, queria mostrar o trabalho de outras organizações também, e aí a gente viu, a gente ficou sabendo de um edital do governo, que foi aberto pra rádio documentários e rádio contos, e aí a gente ficou pensando, né, poxa, a gente pode tentar encaixar isso aí como rádio documentário ou rádio conto, mostrar o trabalho deles, o trabalho regional que eles fazem, e aí a gente escreveu um projeto, definimos como rádio documentário, e ganhamos, né, fomos selecionados dentre outros 54 projetos selecionados, e aí a gente fez essa captação de áudio, aproveitamos pra fazer a captação de vídeo também, e ter dois produtos em mão, até porque era um material muito rico, né, pra ser captado só em áudio, e aí a gente ficou com esse presente, né, na mão, que foi o vídeo, que não foi aproveitado no edital, e aí foi quando surgiu a oportunidade de escrever no Festival de Brasília. Isso é muito, assim, encontro de políticas públicas ligadas pra promoção da cultura por meio do cinema, né, eu queria que você falasse um pouquinho, o que você acha disso, dessa forma de promover cultura? Eu acho super importante, assim, porque, cara, a cultura tá pautada num bem que não acaba, né, e é numa coisa que é consumida por todo mundo, e é super importante essa valorização disso, né, do produto cultural e desses eventos e tudo mais. Hoje em dia, qualquer pessoa pode produzir conteúdo, conteúdo de qualidade, isso tá muito acessível, né, qualquer equipamento hoje em dia faz uma boa captação, hoje em dia com os softwares livres aí você consegue fazer uma edição interessante, então, eu acho super válida essa questão de todo mundo produzir conteúdo, entendeu, a gente não ficar mais preso só em consumir um conteúdo limitado de repente. E com a internet também tem um amplo de divulgação. Sim, a facilidade de divulgar aí, né, os sites de distribuição de vídeo e streaming e tudo mais. E voltando pra falar do seu filme, que cena, assim, que você fez, que você mais achou interessante, que mais marcou, na sua opinião, como diretor? Nossa, tem uma integrante do grupo Tam Noir, que ela é muito novinha e ela comenta a respeito da discriminação que ela já sofreu por conta de querer mostrar, né, essa herança cultural dela, essa questão do som dos tambores. E aí ela comenta até que ela já foi discriminada no colégio e tudo mais, que ela ficou muito emocionada. Foi uma cena, assim, que foi, assim, um pouco, né, delicada de se captar e tudo e de se editar. Esse Minoir é um grupo de hip hop? Tam Noir. Tam Noir é um grupo de... são os tambores do Paranoá, né? Eles trabalham muito com os tambores, o maracatu, o coco... O Paranoá, que é uma cidade satélite aqui, próxima... Do Distrito Federal, exatamente. E também teve uma coisa também interessante, o Tuco, da APL de Hip Hop, o Turco, perdão, ele comenta que ele... a APL de Hip Hop tirou ele das ruas, né, ele chega a usar a expressão que ele era um delinquente e que, graças à APL, graças a essa organização, ele saiu das ruas e a habilidade que ele tinha em usar o spray, que ele usava de uma maneira errada, ele passou a usar de uma maneira correta. Hoje em dia ganha a vida fazendo isso, é um cara super talentoso, um artista super talentoso mesmo. Então vamos ver, vamos ver o filme Na Onda da Música, de Jonas Rocha. Na Onda da Música, de Jonas Rocha O meu nome é Fabiola Cristina de Oliveira, tenho 29 anos. Moro aqui no Paranuá, mais de 15. Eu conheci o Tanuá através da minha irmã mais nova, Fernanda Vitória, e aí a gente, não sei, foi um ensaio que houve, que era um ensaio lá na Praça Central, e aí a ONG conseguiu trazer alguns mestres do Recife, e daí eu fui participar da oficina de dança. Todo domingo a gente faz o ensaio aqui no Paranuá, é uma das atividades que a gente consegue manter mesmo, semanalmente, já que a gente não tem um espaço físico. E a gente tá trazendo a pessoa pra aqui. Na verdade o Tanuá é o braço da família e quem quiser vir pra cá, pra esse trabalho. A gente trabalha muito com a história, a história do Maracatu, que tá desde o início da escravidão no Brasil, e incluindo também a dança, que é muito importante, assim, no manejo, né, na história do Maracatu. Não existe música sem dança, né? O meu primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi o AB, que é uma cabaça com o sangue. E assim, eu me empenhei tanto, gostei tanto da zoada, que na segunda aula eu já tava chinindo, assim. Depois eu consegui puxar a família toda, levei o pessoal no ensaio, o pessoal também gostou e ficou no Tanuá. O Axé Dudu surgiu em 86, 87, por um grupo do movimento negro que estava na cidade naquela época. E viram aí uma oportunidade de surgir um grupo percussivo, então. E o Axé Dudu foi o primeiro grupo percussivo afro, né, vou botar assim, porque é afro, dentro da cidade. Eu me formei músico profissional a partir da escola do Axé Dudu, assim como vários na minha época, que hoje também toco em outras bandas profissionais. Estou sempre que possível presente, não tenho mais tanta disponibilidade por motivos dos shows, muitas viagens e família, complicado, mas eu devo tudo ao Axé Dudu. O que o Axé Dudu abraça é o seguinte, primeiro, a luta contra toda forma de intolerância, né, seja ela social, racial, todo tipo de preconceito. Nós estamos aqui marcando presença também nas manifestações na cidade, para mostrar a nossa forma de ver que o essencial é um mundo sem preconceito. O arranjo produtivo local é isso, é a mobilização, a formação e o fortalecimento da cadeia econômica. No caso do APL lá da Ceilândia, abrimos três eixos temáticos de formação. Nós abrimos um eixo música, tendo em vista que o nosso parceiro Grupo Atitude tem, tinha e tem, né, a estrutura física do estúdio, a expertise do trabalho e aí nós conseguimos, a partir do know-how e do equipamento do parceiro do Grupo Atitude, nós conseguimos desenvolver as oficinas de DJ, mixagem, masterização e tal, as oficinas do eixo música. Eu sempre via, né, assistia os videoclipes do DJ, fazendo as mixagens, fazendo os squads, então eu sempre tive essa garra de querer aprender, entendeu? Desde pequeno, porque meu pai era DJ também, né, então no caso, não sei se já é do sangue, já, né. Você pega, por exemplo, no mercado do consumo, vamos pensar assim, do consumo hip-hop na Ceilândia, muito pouca gente, embora exista um consumo enorme, pouco fica na Ceilândia ou é produzido na Ceilândia. Existe ainda muita falta de respeito conosco, entende? A nossa maior dificuldade é assim, a maioria dos outros grupos tocam em qualquer atividade. O Atitude do Sul é lembrado em datas comemorativas especiais do negro, tipo, abolição da escravatura, 20 de novembro, sabe, tem umas datas direcionadas. Muitos aqui vivem a realidade, sofrem na pele, vai fazer uma entrevista, é negro, sabe, existe a discriminação na escola, muitos são da religião de matriz africana, do candomblé, na escola tem que medir e falar que é católico. Se nós vivemos num país de raiz preconceituosa, de raiz escravocrata, é claro que não aceitariam também uma religião vinda dos negros que veio no porão dos navios negreiros. A religião do negro não era aí? Era. Eu vou esconder isso dentro do meu grupo? Eu não posso esconder. Eu tenho que esclarecer a diferente. A cultura afro-brasileira, e em especial a cultura afro-religiosa, ela tem a sua importância na formação cultural deste país. O preconceito sempre existiu pelo fato da religiosidade, mas eu acho que com a amizade as pessoas foram vendo que era um trabalho diferenciado, mais ligado à música, e assim, na época eu era muito garoto, eles chegaram a me ver algumas vezes tocando em palco, passando na televisão, então assim, o pessoal começou a, nossa que legal, bacana, querer conhecer, querer fazer parte do projeto, querer vir. Aqui está o grupo de drogados, então eles curtem aquilo dali, eles gostam daquilo dali, eles acabam colocando o hip-hop como se fosse a influência daqueles dali, para eles estarem ali se drogando. Então, às vezes, tem pessoas que ainda, por não ter muita informação, criticam, tem um certo preconceito, né? Saí à noite para pichar, quando era adolescente, e era uma parada que eu gostava muito, eu era apaixonado mesmo pelo saco ensaio à noite e deixar meu nome aí na cidade. Só que com o passar do tempo eu fui conhecendo outras coisas, tive o primeiro contato com o grafite, mais ou menos em 94, por aí, em 93, foi quando eu vi alguns trabalhos dos 3S, que foram os primeiros caras daqui, e rapidamente eu colei com os caras, rolou até uma parada engraçada para caramba, que eu pichei um trampo deles. Mesmo as pessoas sendo discriminadas por se vestir daquela forma, a gente acredita que isso é arte, a gente acredita que as pessoas têm que parar com esse paradigma aí e ver que a periferia tem coisa boa. Eu acho que é mais com a questão religiosa, as pessoas, elas associam muito o tambor com o candomblé, então é uma coisa assim muito forte, e anda junto, né, também. Quando eu estudava aqui no CF3, essa escola aqui da de cima, um colega meu me derrubou e me chamou de macumbeira, então assim, aí minhas irmãs foram lá, a gente fez uma palestra e tal, ensinou para eles que não era, não tinha nada a ver, e tal, mas acabou, né. Assim, eu acho que esse foi o mais chateado, assim, porque eu fiquei mais chateada. Infelizmente, a gente sofre preconceitos, né, pelo instrumento, que o tambor, ele traz muitas referências, né, as pessoas vão fazendo referência, apesar de não ter conhecimento. Antigamente, eu não gostava de falar sobre que eu era do tanuá por causa dos meus amigos preconceituosos, mas agora não, eu tenho orgulho de dizer que sou do tanuá, e se a pessoa reagir de forma preconceituosa, eu sempre converso com a pessoa, assim. A realidade é bem dura até hoje, é muito difícil, assim, você tentar sobreviver de arte num país como o nosso e ver que não é reconhecido, saca? A importância, ela está intimamente ligada com o ócio. O camarada que fica na ociosidade, ele pode nem cair para o lado do crime, nem nada, mas, de repente, pode se tornar uma pessoa infeliz, que tem vontade de fazer uma coisa, mas não tem condições de comprar uma lata de spray. Às vezes o cara tem um sonho de ser DJ, mas ele não tem dinheiro para comprar disco, comprar um toca disco, que é bem caro. E, pô, eu acho que é de extrema importância que existam muitos projetos como esses por aqui, porque, pô, eu sou um caso, assim, um caso real, porque eu era pichador, eu era um delinquente, né? A PL foi um grande ponto para mim, porque, através da PL, várias outras pessoas me reconheceram, entendeu? Pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pelos meus traços nos desenhos. O que eu tenho visto são as pessoas se organizando, formando coletivos para criar o seu próprio trabalho. Essa economia da cultura está pautada no que não acaba, velho. Porque o que nos faz vivos na economia da cultura é a criatividade, não é o petróleo. Então, essa lógica do ganha-ganha, que tem a ver com a economia tradicional, isso acontece porque a economia tradicional está vinculada a um bem que acaba. Então, dá desespero nas pessoas. O que a gente tem de rico em Brasília, principalmente nas periferias em termos de cultura, nossa, se você for, sabe, pesquisar mesmo, tem muita coisa lindíssima. E paga milhões para outras pessoas virem fazer aqui. E a gente, toda vez que põe um projeto lá, para poder fazer uma coisa, mesmo que pequena, eles não aprovam. Falam que não dá para fazer. É sempre uma dificuldade. A nossa vontade é de continuar com as oficinas, não parar, porque a gente vê que é aí que a gente vai conseguir trazer mais jovens da comunidade para o grupo Axé Dudu. O Axé Dudu, ele me deu base para muita coisa na vida. No termo, a questão da religiosidade, na questão da discussão sobre a questão do preconceito, na luta do dia a dia. É uma escola de vida, na verdade. Aqui eu aprendi capoeira, eu aprendi o valor da família, aprendi o valor de ser um profissional, de querer acreditar naquilo que você quer. Na verdade, era só um grupo para mim. Ele se transformou em vida. Tudo que eu consegui de lá para cá foi através do Axé Dudu, em termos de amizade, em termos de saber da minha cultura, porque eu também era uma leiga, vamos dizer assim, aqui dentro do Axé Dudu é que eu aprendi um pouco mais sobre isso e pude passar não só para as minhas filhas, estou perdendo passar para as minhas filhas, meu esposo que também faz parte do Axé Dudu, então por isso a gente chama de uma grande família. Então, acho que foge muito da alçada de governo, de políticos e tal. Tem uma questão mais de mobilização das pessoas. É o momento que as pessoas desejam uma coisa, elas correm atrás e elas têm. Final de semana, aí já falam, ó papai, ó, tem ensaio. Aí já sabe. Tem que vir bonitinho, limpinho, churrosinho. O Tanuá é uma realização de sonhos de uma pessoa que começou lá há oito anos e daí esse sonho dele foi crescendo com outro, com outro, com outro. E hoje estamos aí com 15 pessoas aqui no Paranuá trabalhando firmes. O Tanuá é eu e eu sou o Tanuá, entendeu? Então, tipo assim, eu não me imagino sem o Tanuá, sem essa família, entendeu? Sem a minha família e sem a outra família, que é a família do Tanuá, entendeu? Porque antes eu escutava. Agora eu posso produzir aquilo que eu escuto e que eu me identifico. Uma estrela na cabeça e um leão no coração Vejo Porto Rico, uma grande nação Igarasso tá desenhado na minha palma da mão Ouço o toque do gongue, ouço o toque do ganzai Catirina balança saia, som de alfaia no ar Dona Emília vai pro terreiro Dona Isabel vai dançar Nação de Maracatu Essa noite vai badiar Uma estrela na cabeça Legal, agora a gente volta a conversar com o diretor desse filme, né? O Jonas Rocha. Jonas, projeto pro futuro, o que você tem em mente aí? Cara, a gente, assim, a gente sempre tá escrevendo alguma coisa, né? Eu trabalho com publicidade e eu curto muito estar pensando, tendo novas ideias Mas como esse projeto surgiu, assim, de uma maneira muito rica, intuitiva, assim Ele foi se fazendo, né? Foi se construindo Os nossos projetos pessoais costumam ser assim, né? A gente tá sempre pensando em alguma coisa, tentando colocar em prática É um pouco complicado isso porque o cinema não é tão valorizado como a gente gostaria E como eu falei pra vocês, a oportunidade que a gente teve de executar um projeto nosso foi graças a um edital do governo Esse ano não tiveram tantos, né? A gente tem esperança de que daqui pra frente surjam outros e outras oportunidades como essa pra gente poder executar os nossos projetos Mas a gente sempre tem alguma ideia bacana em mente e provavelmente a gente vai tentar executar de alguma maneira Se não for através de um edital, através de um patrocínio ou do próprio bolso, se for necessário O importante é a gente não deixar de produzir Incentivar todo mundo a estar produzindo porque todo mundo tem uma boa ideia Às vezes o que falta é só a iniciativa de colocá-la em prática, né? E eu acho que todo mundo tem que tentar e é basicamente isso Jonas, obrigado pela sua presença aqui Eu que agradeço a oportunidade Até a próxima A documentação vai ficando por aqui A gente se vê na semana que vem Um abraço, tchau A gente se vê na semana que vem